E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte, é um bug, o Leandro mandou pra mim um vídeo aí no meu e-mail, se liga só qual é a estratégia que ele utiliza ali ó, é no segundo piso ter aquele frenético ali ó, o gigante frenético travado ali na tela, o que que acontece, ele vai no cantinho ali, ele pega as armas grandes ali ó, ele pega o rachacuca, pega a massa de serra e começa a esfolar o gigante frenético, galera, não repara minha voz, tá zoadona cara, tô passando mal pra caraca, mas eu tenho que trazer vídeo todo dia pra vocês aí, e esse é o primeiro do dia, olha lá, repara que cara, tá muito fácil ele matar ele ali, tá matando até com aquela placa ali galera, aquela placa que ninguém gosta, quase ninguém usa, e fica sobrando o seu inventário ali, ele tá matando o frenético muito fácil, beleza? Olha isso ó, muito fácil mesmo, tá de parabéns Leandro, vou trazer essa dica aí, botou a massa de serra ali pra poder arrancar logo o cucurucu do frenético, vamos lá, vamos ver de novo aqui galera, antes de a gente começar a nossa gameplay, que é um bugzinho top, eu não tinha visto ainda, se alguém já viu, deixa no comentário aí, se de repente é um bug antigo, eu nunca tentei né, e o Leandro mandou pra mim, eu tô trazendo aí pra vocês aí, que vai ajudar muito aí quem não quer gastar arma de fogo, repara ali que ele tem duas armas ali, uma M16 já no, na pindaíba e uma Glock também na miséria ali, então ele só tinha que utilizar essas paradas aí pra poder matar o frenético ali, senão ele não ia conseguir matar, porque com certeza aquelas armas ali iam acabar antes, então ele fez o teste ali e deu certo, olha isso cara, galera minha garganta tá horrível cara, tá horrível, galera deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, beleza? Vamos bater recorde de like nesse vídeo, conto com o apoio de vocês, vocês não vão levar um segundo pra dar like, quem der like vai conseguir montar a moto hein, vamos lá galera, vamos com tudo lá, vamos ver ele finalizando aí, ele finalizando aí ó, finalizou galera, agora a gente vai partir pra nossa gameplay rapidona. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui no vendedor, é, e vamos ver se a moto do camarada está pintada hein, vamos ver se mudou alguma coisa ou não mudou, beleza? E outra coisa galera, esse bug aí que eu mostrei mais na frente aí do vídeo aí é muito top mesmo, entendeu? Eu espero que vocês façam aí, então fiquem ligeiros aí que vocês vão gastar pouca arma nessa parada aí, beleza? Olha isso galera, que sacanagem ó, na moto dele ó, vamos ver se tem alguma coisa na moto dele, vamos lá, vamos lá, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo, o vendedor tá aqui, vamos pegar um, essa paradinha eu farmei aqui agora galera, tem uma farmadinha de leve aqui, então vamos lá, vamos lá, repara minha empolgação não galera, que eu tô ferradão mesmo. Vamos ver que o vendedor que é aqui galera, não vou conseguir trocar cara, não vou conseguir trocar agora, a não ser se ele tiver bastante tempo aí que eu vou dar uma farmadinha aqui junto com vocês aqui, depois a gente volta, pode ser né? Vamos lá, vamos lá, botar uma motoca, começou com um motor sinistro ali, beleza? Deixa aí galera, hashtag, quem tá assistindo aí já fez aquele bug ali do coisa ali, valeu? Vamos ver quanto a gente vai botar pra cá, pra floresta aqui, vamos botar onde dirigir, que a gente tá sem energia né? Vamos lá, vamos lá. Eu fiz a parada lá, tem uma hora e pouca, dá pra gente pegar aquelas paradas ali de boa aí. Vamos lá, vamos com tudo aqui, opa, show, chegamos aqui, vamos detonar geral aqui. E seja o que Deus quiser hein galera, vamos pela beladinha mesmo aqui, vamos farmando. Galera, tô muito zoado cara, tô muito zoado, tô gravando esse vídeo aqui no sufoco mesmo, espero que vocês recompensem com like aí, porque tá osso galera, tá osso aqui, cheio de febre mesmo. Mas vamos lá, vamos com tudo aqui ó, vou fazer o seguinte, vou botar essa daqui ó. Pelo menos aqui, depois que a gente começar a entrar ali, a gente pega e nós vamos com a massa de serra, beleza? Vamos no miudinho aqui que daí já vai vir o... opa, dá a voltinha aqui que o pós tá caído ali. A gente precisa comer aqui galera, vamos comer uma parada aqui, beleza? Show, 36. Pega a frutinha aí galera, repara não se eu ficar tossindo, porra, espirrando, fungando aqui nessa parada aqui, porque tá osso galera, tá osso mesmo ó, ó, show, uma, duas, três, quatro. Só peca ele, quatro paradinhas aqui, não vou pegar corda, me recusa a pegar corda cara. Me recusa a pegar corda nessa parada aqui, mas vamos lá, vamos com tudo aqui. Tem que ser quatro porradas essa daqui hein galera, quatro porradas. Então vamos lá, vamos ver nosso uniforme. Pô, nosso uniforme tá bem gasto hein, se a gente demora aqui, tamo frito hein. Vamos ver uma paradinha aí, opa, tem uma frutinha aqui galera, tem frutinha aqui. Vamos lá, comida é importantíssimo, tem que abrir espaço pra comida. Depois que tu sair do mapa, beleza, zerou, opa, mas no começo tem que ter. Tô com um nove de kit ali, mas se vier um maluco boladão, aquele da vitoreza ali, aí já viu né. Ó, uma, duas, mete quatro a cá, três, quatro. Ó, tá vendo aí ó galera, ó. Vamos encher aqui, o cara tá com aquele facão ali, o facão que eu curto pra caraca. Vamos pegar logo tudo dele aqui, beleza, show. Depois a gente vai eliminando aí, porra, caraca manando, não vem uma parada top aqui pra gente hein galera. Vamos pegar essa frutinha aqui ó, e vamos comer ela até ficar full. Show, não era nem pra ter comida última ali, mas tá maneiro de graça né galera, de graça. A gente pega todas as frutinhas que tem aqui ó. Opa, show, show, isso aí ó, rapaz, pega ele. Rapaz, detonei, agora mandei bem galera, mandei bonito aqui. Caraca, rapaz, não vem nada aqui, que isso. Meu jogo tá bugado, só pode. Só pode, vamos lá, vamos com tudo que aqui nós é insano hein galera. Aqui nós é insano, beleza, show. Como é que eu peguei daquele cara lá? Botar um facão aqui né galera, vamos botar um facão aqui pra gastar mais um pouco, beleza, show. Depois a gente elimina aquelas paradas ali, vamos lá galera. Reparando que eu tô desanimado um pouquinho galera, porque pô, a garganta tá ferradona cara, ferradona. Ficar falando rápido aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo lá, que o nosso objetivo é esse daqui, mais uma volta aqui. A gente tá bem na fita hein. Opa. Ih, tá vindo puta ali hein, tá vindo puta ali hein. Tá vindo puta ali, pensei que era... Pensei que era um boot ali, fosse um boot, caraca. Que isso? Não, se não vier agora eu paro. Rapaz. O evento acabou? O evento de Halloween acabou, será? Porra, não vem? Vamos ver se a gente entrar pra meiuca ali. A gente consegue alguma coisa, beleza, show. Show, cuspiu na gente safado aí no... Ah, tá bugada essa desgraça hein. Tá bugada. Vamos lá, vamos com tudo lá, que a gente vai chegando lá no finalzinho ali. E isso aí garoto, vamos que vamos que... Aqui nós é carne de pescoço. Aqui a gente, é, estamos ferrados aqui, passando mal, cheio de febre, mas a gente não para galera, não para. E eu tenho certeza que vocês passando mal também vão assistir meus vídeos. Vamos comer uma paradinha aqui galera. Eu gosto de ficar full né, eu gosto de ficar full um daqui. Vamos partir pra meiuca galera, vamos partir pra meiuca aqui. Se tiver alguém por trás ali, a gente pega. Vamos pegar ele aqui galera, vamos pegar ele aqui por trás aqui ó, valeu. Dei um cortezinho no vídeo aí, porque... Precisei beber uma água ali, show. Beleza, mais uma só, a gente já parte de show. Vamos pegar logo aquele ali por trás ali, com o facão. Então a gente vai, fica logo top aqui. Lobo raivoso, beleza, show. Galera, feijou a gente. Vamos lá, vamos lá. Deixei de feijar aqui os caras. Ih rapaz, come essa parada aí ó. Beleza, show. Quase que eu morri aqui hein galera, quase que eu morri. Pô, as vezes tá travando aqui cara, tô apertando o bagulho, não vai nem correr da braba cara. Pô, veio aqui os dentinho aqui, show. É galera, tá foda aqui, tá sinistro. Agora veio o olho aqui, show. Veio o olho de novo. Vamos ver esse lobo aqui ó. Comendo aí dá sete de vida né galera, dá sete de vida. Vamos lá, vamos com tudo lá. Vamos comer aqui, show de bola. Ah, vamos abrir essa covinha aqui. Mas pra abrir a gente precisa da pá. E a pá tá lá no carro. Tá lá no carro não, tá lá na moto. Vamos lá, a moto fica pra cá né galera. A moto. Vamos lá, vamos pegar o seu cara aqui, show de bola. Já era, vamos pegar a pá aqui, vamos trocar por quê. Não, tem espaço aqui. Depois a gente... Jogar essa parada fora. Jogar essa calça fora. Vou comer essa parada aqui porque a gente precisa ali, beleza, show. Vou jogar a corda fora. Vou jogar essa mochila fora. Então vamos lá, vamos lá com a pá lá que a gente... Aqui a gente é carne de pescoço mesmo e não tem tempo ruim com a gente aqui não. Ó. Vocês falam galera, não dá pra me escutar, ó. Ó, não dá pra me escutar galera. Infelizmente não dá pra escutar, tá vendo? Porque eu baixo o som se não ficar zoado a gravação. Entendeu? Esse é o grande detalhe. Já danificou minha roupa toda, cara. Danificou minha roupa todinha aí, beleza. Mas vamos que vamos que... Aqui nós é... Show. Pega essas paradas aqui, essa parada aqui, beleza. Tomou full. Vamos até o final ali. Tem mais uma parada ali, ó. Pega ele ali, ó. Beleza, show. Arranta ele no meio aí. Pega aí, vamos abrir. Vamos ver se daqui tá zoado aqui. Vamos lá. Acho que não, hein. Uh, lá, lá. Show de bola. Vamos botar esse cartãozinho pra lá. Cadê? Show. Vamos pegar logo esse otário aqui. Vamos pegar logo esse otário aqui, galera. Show. Cachotinho. Opa, aqui outra. Pega ele, pega ele. Dentinho, show. Abre aí. Opa, acho que não, hein. Top, galera. Uma botinha cheia, cara. Uma botinha cheia. Vamos botar aqui no lugar aqui. A bota cheia. Cupom não quero agora. Depois eu volto aqui. Vamos pegar esse outro baúzinho. Ah, pá, outra aqui. Pega ele, pega ele. Sapeca, sapeca. Vamos lá. Dentinho pra gente. Beleza, pegamos. Tá bonito, hein, galera. Ficou bonito, hein. De repente a gameplay. Ficou top. É, moleque. Vamos lá. Opa, opa, opa. Show. Mete o pé aí. Cadê? Vamos comer essa parada aqui. Tá top. Vamos pegar logo esse zumbi aqui. A gente zerou. Não zerou não, galera? Acho que zeramos já. Beleza, zeramos aqui. E eu vou fazer só a limpezinha aqui. Galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto aí. Um abração. Foi.